A imagem já passa o nome do que por direito faz jus ao projeto Ponte para Sempre. Os moradores do povoado Riacho do Mel agora já podem comemorar um pedido de décadas. A ponte Chico Polino, que recebeu o nome em homenagem a um morador da comunidade, marca a seriedade e compromisso do governo municipal com a zona rural de Vargem Grande. Porque essa aqui não é útil só para mim, mas para todo o pessoal Vargem Grande. Mas eu fico muito agradecido porque o meu marido está recebendo a sua homenagem, porque ele também sofreu muito aqui. Os reparos são os mínimos possíveis, daqui a 20, 30 anos talvez, né? Mas quem está de parabéns é o povo por ter me elegido e aí está recebendo as contribuições aí. Quem também já está comemorando são as famílias do povoado Balsas. A ponte inaugurada como homenagem ao ex-vereador Juvenil Gomes de Souza, pai do ex-vereador Toinho do Juvenil, traz consigo mais um serviço resistente, até mesmo para os veículos mais pesados, facilitando assim o acesso tanto para o escoamento de produtos do homem do campo, como para quem precisa vir a Vargem Grande diariamente. Em nome da família, a gente agradece de coração por esta justa homenagem a um homem honrado que nos orgulha muito. Já foram construídas cinco pontes e tem várias outras pontes que iremos construir, se Deus quiser, com o trabalho, com o empenho de toda a equipe de gestão do governo Carlinhos Barros. Já nas Cacimbas, o prefeito CB fez o lançamento da pedra fundamental da maior ponte que será construída na sua gestão. A ponte terá mais de 60 metros de comprimento e 5 metros de largura, trazendo assim mais segurança e tranquilidade aos moradores dessas localidades. É três meses a previsão da obra, da entrega da obra, até o dia 25 de novembro nós estamos entregando ela para o prefeito, para a comunidade. A realidade foi a batida fundamental, como vocês estão vendo aí. Eu estou tão emocionado sabendo a alegria deste povo, quem está dando o direito de ir e vir. Foi muito boa, passaram a cara de certo que disse que aqui não ia acontecer essa ponte. Essa ponte vai sim melhorar a vida que cada um mora do lado, tanto que mora do lado da, como do lado de cá. E uma ponte em que não vai ter problemas. Essas são as pontes de estrutura metálica, feitas de trilhos, os trilhos de trem. Toda a população da Zona Rural vai poder desfrutar dessa ponte que vai ser um marco na história de Vargem Grande. Prefeitura Municipal de Vargem Grande. De mãos dadas, construindo novo.